O vídeo de hoje é continuação do vídeo anterior sobre a introdução aos Settlements. Se você deseja ver esse vídeo, veja no link abaixo. Hoje introduziremos Isengard, Mordor e Angmar. Se você deseja ver alguma facção em específico, você pode avançar o vídeo para o minuto indicado na tela. Indo para a facção do Mal, Isengard também é uma facção que possui três tipos de prédios dos Settlements. Sendo o primeiro deles, o Lumber Mews, similar ao dos Anões, permite você cortar árvores em troca de recursos. Você também pode ganhar mais recursos utilizando mais lenhadores. Você também pode sumonar em qualquer lugar com a skill Tire 3 do lado esquerdo, que custa 5 pontos. Uma construção dessa em qualquer lugar do mapa que você tenha visão. Os recursos produzidos aqui são levemente superiores. Você também pode aumentar a produção de recursos utilizando Industry, que aumenta 300% do recebimento de recursos. Você também pode contar com a skill Devastação. A skill Devastação acerta uma área que tem árvores, garantindo assim bastante dinheiro. Assim como todas as outras construções, essa construção no level 3 pode se autodefender ao ativar a skill. Para liberar do nível 2 e nível 3, você deve construir um Armory. O Armory, por sua vez, irá melhorar todas as suas construções externas. Nossa próxima construção é o Mineshaft. Ele permite a geração de recursos. Entretanto, ele também permite que você reduza o custo de Uruk-Rais mais poderosos. Quando você tem duas ou mais dessa construção, seus Uruk-Rais ficarão mais baratos. Por fim, nossa última construção de Isengard é o Clan Steading. Essa construção permite o recrutamento de tropas. Essas tropas são relativamente baratas e permitem que você gere recursos utilizando-as. Entretanto, não são tão fortes para se defender de ataques inimigos mais poderosos. Como vocês podem ver, nós temos dois tipos de tropas, sendo um para melee e outro para range. E nós temos também o Wolfgar, que é um Hero. Como podem ver, você produz algumas unidades humanas. Elas automaticamente já podem ser equipadas com tochas, que permite mais dano a construções inimigas. Eles também possuem uma skill passiva, que a cada hit ganha um de recurso do seu oponente. Os arremessadores de machado permitem ataques de longe e também podem receber o upgrade de tochas em chamas. A única diferença é que eles vão arremessar tochas, causando danos assim a construção muito maiores. Eles também contam com a capacidade de roubar recursos do seu oponente. Para um início rápido na partida com o Isengard, é recomendável que você tenha essas unidades atacando constantemente as construções de seu inimigo. O Wolfgar é um Hero Bárbaro, um humano. Ele permite que você coloque a arma dele em chamas. Dessa forma, causa mais dano a construções. E permite também causar danos extras a ente e outras coisas que são vulneráveis a fogo. Já a skill level 3, Wolfgar e suas tropas permitem que ganhem recursos ao matar oponentes também. Já a skill level 5 permite sumorar lanceiros. A skill level 7 já permite que você recrute essas tropas muito mais rápido. Por fim, a skill level 10, todos os soldados recrutados desse barracão receberão armaduras de Uruk-hai. Logo, eles ficarão mais tankers. Basta clicar no botão e todas elas receberão em qualquer lugar do mapa. Indo para Mordor. Mordor é outra facção com 3 construções nos settlements. Sendo elas duas fazendas que apenas produzem recursos e diminuem o custo de diferentes coisas. Por exemplo, Slave Farms, ao ter dois ou mais no mapa, permite que você tenha desconto em orques. Slave Farms, enquanto o Slave Farms, permite que você tenha desconto em monstros, como por exemplo, Trolls. Assim como todas as outras facções, Mordor consegue se defender com flechas quando seus prédios chegam a nível 3. Entretanto, diferente de qualquer outra facção, você não utiliza um upgrade em algum prédio. Assim, você usa o hero Sauron. Ele precisa estar level 3. Você utiliza esta skill de qualquer lugar do mapa. E assim, o barracão que você selecionar irá passar para o level 2. No momento em que você fizer isso, todos os outros irão passar também para o level 2. Para passar para o nível 3, você não deve, por exemplo, utilizar esta skill novamente em um prédio desse. Como podem ver, eu tenho dois deles. Se eu pegasse a skill e colocasse aqui, ele não iria para o nível 2. Ele iria melhorar o desempenho desta fazenda em específico. Mas as outras fazendas, inclusive ela, iriam continuar nível 2. Para passá-las para o nível 3, você precisa de pelo menos um tipo de cada fazenda. Ou seja, você precisa das duas. Essa mecânica também é similar na base de Mordor. Onde você deve ter dois tipos de fazendas diferentes e dar o upgrade individualmente para cada tipo de fazenda. Uma vez que suas fazendas estão level 3, todas as outras fazendas também entrarão em nível 3 automaticamente. Vale lembrar que apenas aquelas que estão construídas com essa bandeirinha receberam um upgrade de Sauron. Então essas são melhores do que essas que não tem. Por fim, nosso último prédio produz tropas. Tropas excelentes. Custa 800 de gold, então é uma construção muito cara. Entretanto, muito intimidadora, pois suas tropas não são facilmente derrotadas. Este prédio permite recrutar 3 tipos de tropas diferentes. Entre eles, o Black Uruk-hai, Black Uruk-Archers e por fim, os lanceiros de Sif Ungol. Cada um desses batalhões são extremamente poderosos. Porém, somente pode ser recrutado até 3 deles. Não pode ser recrutado mais que isso. Os Black Uruk-hai são excelentes contra outros lanceiros. Além disso, são capazes de lidar muito bem contra inimigos que têm armadura pesada. Por sua vez, os Arqueiros Urukis têm flechas envenenadas que durante 10 segundos, o alvo atingido por eles causa metade de seu ataque. Isso também inclui Heroes, o que é muito eficiente. Seu dano também é bem considerável. Recrutar essas tropas também aumenta o level de Sauron. Infelizmente, essa construção, diferente de qualquer outra construção no game, requer que você faça o máximo possível para upar para nível 3. Você pode dar o buff do Sauron a esta construção para liberar, então, os seus melhores lanceiros. Estas unidades são igualmente eficientes contra cavalarias e monstros, além de infantarias. O que é um resultado muito interessante para essa tropa. Ela também pode se colocar em formação de círculo, dessa forma, aumentando o dano consideravelmente quando atropelado. Entretanto, essa formação não é mantida enquanto você está andando. Logo, você deve colocá-la novamente. Por fim, nós temos Angmar. Uma única facção que tem 4 prédios. Angmar permite que você tenha prédios que aumentem o dano de suas tropas, mas apenas as tropas mais básicas, que são feitas pelo Trollmaster, não as tropas de Karnadun. Começando de cima, ao ter duas ou mais fazendas, o dano das tropas humanas será melhorado. No caso, as tropas que são lanceiros ou lançadores de machado, que são essas duas aqui embaixo. É extremamente recomendado que você tenha fazendas iguais com Angmar, pois dessa forma você irá aumentar o dano de suas tropas. Indo para a skill de baixo, nós temos o campo de orques. O campo de orques é bastante similar à fazenda, que melhora o dano das tropas humanas, melhora o dano de orques. No caso, os espadachins orques. Também é necessário que você tenha, no mínimo, 2 ou mais campos. Após 4 minutos de partida com uma fazenda viva, ele irá produzir um builder. Esse builder tem a única função de ser colocado dentro de um prédio, que produz tropas. Nesse caso, você colocará ele lá dentro e ele gerará recursos. Além disso, o prédio irá upar de nível. Geralmente é necessário 2 builders para upar um prédio. Isso faz com que o Angmar tenha uma das mecânicas mais difíceis e mais dependentes de fazendas externas. Pois caso você não tenha fazendas externas e você esteja sendo pressionado constantemente pelo seu inimigo, você estará em uma grande desvantagem, já que você produzirá muito menos recursos que ele. Nossa próxima construção é o Barrel. Barrel tem como função ser um tipo de cripta para espectros. No caso, está relacionado a esta construção que faz Barrel Writes. Vocês devem ter visto eles como inimigos que se encontram no mapa e que a cada hit em tropas melee recupera HP. Ter vários desses Barrel Writes diminui o custo de dar o recrutamento desses espectros. É interessante ter esses prédios no nível 3 sendo upados através do prédio do Iron Forge, que requer 2 builders no mínimo. Ele permite que tropas próximas recebam um stun ao ativar esta skill. Essa é a única construção em que ela não se defende com flechas comparadas às das demais facções e as outras de Angmar também. Você também pode enviar os espectros para dentro do Barrel. Dessa forma, ele funciona como um sistema de túnel, tirando assim o Barrel de lá de dentro em outro lugar. O Hirokarsh também é capaz de entrar no Barrel. Esta construção também, com o tempo, irá produzir um builder que permite que você upe seus prédios. Ele também gera recursos. Nossa construção final se chama Wolf Lair. Talvez uma das construções menos eficientes do game, tendo em vista que o único propósito dela é fazer tropas. Mas mais especificamente, lobos. Os lobos podem ser produzidos também na sua fortaleza principal. Os lobos são extremamente rápidos e cobrem um grande caminho em pouco tempo. Sendo assim, não existe um grande propósito para você ter esse tipo de construção. A não ser que você esteja em grande vantagem. Essa construção se defende com dois lobos, mas eles não são tão fortes. E além disso, você pode recrutar esses mesmos lobos aqui. Mas devido ao fato dos lobos terem tamanha velocidade, é um pouco desnecessário você ter um prédio que não te produz recurso, não te produz builder e apenas te produz uma tropa que é relativamente fraca. Sendo assim, eu apenas recomendo essa construção quando ela está escondida ou para manter a reposição de tropas em caso de combate constante. Apenas um fato curioso, cada builder é diferente. Por exemplo, o builder produzido em uma fazenda humana, sairá um builder humano. Enquanto um builder feito em um lugar de monstros, sairá um orc. Bom pessoal, espero que tenham gostado aqui desse episódio especial de Senhor dos Anéis, introduzindo mais do Settlements. O meu próximo vídeo vai ser dos Outposts, que tem bastante variação. São bem interessantes e podem mudar muito facilmente o game. Talvez sejam prédios até mais importantes que às vezes até a sua cidadela. Pois produzem muito recurso, pois produzem muita tropa. Então galera, se vocês curtiram mesmo, se inscreve no canal. Se inscreve que você vai curtir mais vídeos de Senhor dos Anéis no futuro. E é isso gente, falou!